. É o Brasil, porra! Chama, aviando! Chama, aviando! . Não, pra lá não, velho! Igual foi, mano! O cara vai zoar, vai zoar! . É, porra! . 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 A polícia aí brotou, a polícia, a polícia! E caiu, caiu! Fudeu, caiu lá em cima! A polícia aí errou, porra! É a polícia, porra! Vem, vem, chega aí! Vai, 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 vai na vanha! 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 Cinco horas da manhã! Vai, vai lá! Caralho, caralho! Que caralho! Olha, tá amanhã! Vai, vai, vai na vanha! Vai, vai, vai na vanha! Vai, vai, vai! Ha, ha, viado! É isso, porra! Cinco horas da manhã! Vai, vai, vai na vanha! Vai, vai, vai na vanha! Vai, vai na vanha! Vai, vai, vai na vanha! Vai, vai, vai na esquina! Olha o carro chegando, viado! A polícia! Amapou, duvido! Chegou na policia! Viado!